Acionando o Camila Rodrigues ao vivo no Balanço Geral, seis pessoas foram presas, suspeitas de aplicar o golpe do falso financiamento. É aquela história do consórcio, do financiamento, aquela história que a gente está mostrando direto aqui e que continua fazendo vítimas, Camila. Boa tarde. Exatamente, Aloares. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Você já fez várias reportagens, nosso telespectador acompanha aqui há muito tempo a gente falando sobre esse assunto. Várias empresas que oferecem veículos aí e falam que fazem o financiamento, o consórcio, pegam aquela primeira parcela daquelas pessoas, principalmente pessoas mais humildes e depois somem. Você, inclusive, Aloares, fez uma reportagem sobre agilize veículos, a gente falou sobre viana veículos, que depois virou giro veículos. Pois é, no prazo de três anos, essa organização criminosa, na verdade, associação criminosa, abriu oito empresas com nomes diferentes, tanto aqui em Aparecida de Goiânia quanto em Goiânia, para aplicar o mesmo golpe. Aloares, mais de 300 vítimas já registraram um boletim de ocorrência. A polícia acredita que tenha muito mais, que o número de vítimas seja ainda maior, porque muitas pessoas ainda não denunciaram. Tiago César, que é o delegado que está à frente dessas investigações, vai explicar para a gente porquê. Agora, essa quadrilha foi presa, inclusive, os cabeças, os que organizavam, os que comandavam toda essa associação criminosa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente essa manhã, nós tivemos êxito em prender pelo menos cinco pessoas envolvidas nessa associação criminosa, que fizeram preliminarmente pelo menos 300 vítimas. Nós temos 300, para ser mais preciso, 306 registros de ocorrências realizados. Com relação a giro veículos que está na nossa área de atuação, foram cerca de 50 ocorrências, pelo menos 50 vítimas já registraram. O prejuízo total dessas vítimas a gente estima em mais de um milhão de reais. Agora, o delegado explica para a gente qual era o modus operandi praticado em todas as empresas. Eles se passavam ali, inclusive, né, Aloares, criavam empresas físicas, com a fachada, nas redes sociais, ou seja, eles davam ali uma cara de legalidade para um crime, né? Exatamente. Eles se aperfeiçoaram, para dizer a verdade. Eles inicialmente abriram lojas menores, revendendo motocicletas com valores menores, em que a entrada era algo em torno de mil reais. Como eles viram que eles estavam obtendo sucesso com isso, eles diminuíram o período, eles fechavam essas empresas para um período de mais ou menos seis meses e a estrutura dessas empresas foi ficando cada vez maior, com redes sociais, com mais vendedores e eles passaram por um ramo de automóveis. Então, o valor da entrada superou em cinco, seis vezes a mais do que esse outro valor. Eles, inclusive, utilizavam de imagem de outras pessoas, de pessoas que não são, nem sequer sabem que estão sendo vítimas disso, de pessoas proprietárias de lojas no estado de São Paulo, no estado do Espírito Santo, utilizavam imagem dessas pessoas dentro de concessionárias e montavam como se fossem verdadeiros vendedores. Então, por isso, além da associação criminosa, do estelionato, eles também vão responder pela falsidade ideológica. E as pessoas acabavam sendo atraídas por ofertas ali, anúncios, né, pelo valor dos veículos. E aí eles falavam, ó, você pode fazer o financiamento, que o financiamento com a gente é garantido, ou até um consórcio, ou seja, eles facilitavam ali, entre aspas, claro, a vida dessa pessoa que buscava por um veículo, né? Exatamente. Eles colocavam condições muito acessíveis, com entradas muito facilitadas, os preços dos veículos eram, geralmente, um pouco abaixo do mercado, e pessoas que, às vezes, estavam com o nome sujo, com score baixo, eles faziam uma espécie de financiamento direto. Porém, essas pessoas, após pagarem algo em torno de 10% do valor do bem, de 10% a 20%, não recebiam o bem, e eles iam protelando, protelando. No último caso, no mês de fevereiro, eles chegaram até colocar uma imagem de luto em família, para ganhar um pouco mais de tempo. E o que nos surpreende é que foram oito empresas, inclusive, após esse caso da Giro Veículos, que já estava realmente disseminado a informação na sociedade, eles abriram agora uma nova empresa, ainda no mês de fevereiro e março, ainda localizada aqui, em Aparecida de Goiânia, onde foi feito local de buscas também nessa data. São cinco pessoas presas, uma está foragida. Essas pessoas presas são quem? Vendedores, gerentes? São os cabeças dessa associação criminosa? Exatamente. São, pelo menos, em alguns casos, são os proprietários, em que constava o nome do CNPJ da empresa. Inclusive, um casal foi preso, pelo mesmo motivo. Alguns vendedores, que em algumas empresas, eles eram tão somente vendedores ou gerentes, em outras, eles eram proprietários. Então, preliminarmente, foram presos cinco pessoas, um segue foragido, outros quatro são investigados ainda. Delegada, é importante chamar pessoas que foram vítimas, mas que não registraram ocorrência, porque vocês pediram bloqueio de bens para ressarcir essas vítimas, né? Exatamente. Com relação aos inquéritos da Giro Veículos, os inquéritos tramitam aqui no terceiro distrito policial. Nós pedimos para que as pessoas que foram vítimas da Viana Veículos, que procurem o primeiro distrito policial, que a equipe dos delegados daquela delegacia estão apurando os crimes relativos à Viana Veículos. E hoje nós conseguimos sequestrar quase 600 mil reais em bens para que possa ressarcir essas vítimas no futuro. E aí, Luares, era assim, né? A pessoa juntava dinheiro quase a vida toda, guardava um dinheirinho ali para dar a entrada no veículo, dava a entrada no veículo, inclusive, às vezes, dava até um valor acima de 20% do carro para poder obter o bem mais rápido, enquanto eles viviam uma vida de luxo, porque era para isso que eles usavam dinheiro, né? Para ostentar. Exatamente. Eles mantinham uma boa vida, foram apreendidos motos de luxo, veículos de luxo, um apartamento num bairro de classe média em Goiânia, que foi sequestrado também. Então, eles mantinham realmente um bom padrão de vida a custo do prejuízo dessas vítimas. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Luares, vou citar aqui algumas empresas que... Oi, pode perguntar. Eu queria até pedir para o Elias, coloca para a gente aquela imagem, aquela montagem. Isso aí, ó. Agora, tira a tarja, por gentileza. Tira a tarja. Só para você ter uma ideia, eu fui lá, mostrei a Agilize, que estava dando golpe. Lá eu descobri que a Agilize, que ficava ali na independência, era do mesmo dono da Realize na T2. Aí nós mostramos. Aí depois nós fomos para a Viana Veículos, lá em Aparecida, e depois que nós denunciamos a Viana, eles abriram a Giro. Eu queria que você perguntasse para o delegado o seguinte, essas empresas todas fazem parte dos mesmos criadores, qual que é a interligação entre elas? Exatamente, Alois, eu cito outros aqui, ó. Motors também, a Stop Car, que é a última que eles abriram em fevereiro, depois da gente mostrar aqui na tela da Record Goiás, que as vítimas foram até a porta da Giro e picharam lá a fachada. Então ainda teve esse, além da Agilize, da Giro e da Realize. O Alois está perguntando se todas essas empresas, que a gente está até mostrando esse cardzinho que vocês estão divulgando, pertenciam às mesmas pessoas, de fato, à mesma associação criminosa, ou seja, os mesmos cabeças que lideravam esse esquema criminoso. Exatamente. Na maioria das empresas, a empresa era do casal, formado pela Francisca Patrícia e pelo Francisco Bruno, conhecido somente como Bruno. A imensa maioria das empresas aí eram de propriedade desse casal. Porém, como eles já possuíam alguns crimes sendo apurados, algumas empresas em seu nome, eles estão começando a colocar a empresa em nome de outras pessoas. Com relação a Giro Veículos, foi o nome de uma outra pessoa e a Stop Car foi no nome da namorada de um dos vendedores, que era sócio desse casal. Então, todas essas pessoas que foram vítimas dessas empresas que a gente está mostrando, inclusive a divulgação, Alois, da fachada, é justamente para identificar outras vítimas. Pode procurar qualquer delegacia que vai ser instruído também em qual DP que está esse processo, de cada empresa. Exatamente. A gente pede para que as vítimas procurem o DP da área do local em que havia a loja. No caso da Viana Veículos, que procure o primeiro DP, como já dito, da Giro Veículos, que procure o terceiro DP de Aparecida e caso tenha alguma vítima recente da Stop Car Veículos, que procure o sexto distrito policial de Aparecida de Goiânia. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho da Polícia Civil. Alois, fica então a dica para o pessoal de casa que está assistindo a gente, que perdeu, seja R$ 500 mil, acha que o valor é pequeno. É muito importante que você faça o registro da ocorrência para ajudar, inclusive, nas investigações, porque houve o bloqueio de bens e essas vítimas podem, sim, ser ressarcidas. Eu volto com você. É, e uma das formas de tentar levantar... Olha aí, tira a tarja aí, por gentileza. Deixa essa imagem aí, Elias. Olha aí, atenção. Aí estão as pessoas presas, que de alguma forma fazem parte ou faziam parte dessas empresas. A Francisca Patrícia Viana, Francisco Bruno Souza Félix, o Michael Douglas Alves. Esse Michael Douglas, eu já fiz reportagem com ele, já mostrei outros casos. O Willen, Henrique Alves de Almeida, Argus Pereira de Melo, Vitória... Vitória... Marinha, alguma coisa de Eterna Maia, alguma coisa assim ali que dá para a gente ver. Ou seja, se você fez negócios, comprou, participou, agora põe lá as empresas, Elias, por gentileza, as fachadas das empresas para a gente alertar. Procure a polícia, porque se você não procurar, não tiver ocorrência policial, dificilmente você vai conseguir aí talvez reaver o dinheiro. Essa conquiste é uma que ficava ali, na 24 de outubro, Agilize, na Avenida Independência, daquele início ali, próximo ao cemitério Santana, aquela região ali. Tem essa Soluteo Motos também, a Realize na T2, a Viana lá em Aparecida. Olha aí, são todas as empresas que de uma certa forma eles vão abrindo e sempre do mesmo jeito. Agora, Camila, eu queria deixar para o delegado falar, mas, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vem aqui, Elias, para a gente. Nenhuma empresa, nenhuma empresa, nenhum banco, nenhuma financeira vai financiar um carro ou uma moto se você tiver com o nome no SPC ou Serasa. Pronto, começa aí. É o tal do score que eles chamam. Se você tiver com o nome sujo na praça, esquece qualquer promessa que for feita para você de financiar casa, apartamento, carro, moto, mesmo para quem está com o nome sujo, score e baixa. Isso é malandragem, gente. Cuidado, saia fora disso. Qual o cuidado na hora de adquirir um bem ou comprar alguma coisa assim que a polícia deixa para o telespectador até para a gente alertar mais uma vez sobre esse assunto. Camila. O Aloares está pedindo para você fazer um alerta para o pessoal de casa que tem interesse, às vezes, busca na internet ali por um veículo e sempre tem esses anúncios, vamos dizer assim, chamariz, para que essas pessoas possam fazer financiamento ou outro tipo de negócio. E o Aloares foi claro em dizer que a pessoa com o nome sujo não consegue nenhum tipo de financiamento. Então, quando a pessoa vê um tipo de situação dessa, já pode desconfiar de cara. E quais são as outras dicas, delegado? Exatamente. Tudo isso é alguma das dicas gerais, mas, de qualquer forma, a gente sempre sugere que procure empresas consolidadas com certo período já de atividade no mercado, porque, no caso, essas empresas que atuaram cometendo esses crimes eram empresas que até então estavam limpas no mercado, porque se você procurasse nas listas, eram empresas recentes que não haviam qualquer crime contra elas. Mas a gente sempre pede, se a pessoa tem consciência de que ela não está com um bom score, que as condições dela não são as melhores, dificilmente ela vai conseguir um bom financiamento. Então, essas propostas que são feitas, com certeza, são atrativas para que elas venham a cair em prejuízo. Muito obrigada novamente pela sua participação. Aloares. Pois é, então fica aí o aleto, gente, pelo amor de Deus, a gente tem mostrado se você entrar lá no canal do YouTube na Record Goiás e colocar lá golpe consórcio, golpe financiamento, golpe venda de carro, golpe... Você vai encontrar um monte de reportagem que há anos eu venho fazendo esse tipo de reportagem, a gente vem mostrando isso aqui que não adianta. Aí chega lá, e agora estão indo para o interior, estou vendo muito no interior, a Nápoles teve um caminhão dessas empresas chegando lá outro dia, ali no centro de Goiânia, Avenida Goiás, você passa lá, o pessoal está entregando papelzinho para você, assim, financiar o seu carro, carro sem, mesmo se tiver economia suja, SPC, Serasa, essa coisa toda, cuidado, isso é golpe, não faça nenhum tipo de pagamento antes de jogar lá no site de busca, antes de dar uma consultada no Procon, tem um site que eu adoro, que é o Reclame Aqui, joga lá no Reclame Aqui, que é um site consumidor, que você vai saber se essa empresa está lá ou não está, faça um levantamento e não tenha pressa. Tudo aquilo que os bancos convencionais não fazem, fique atento, porque quem oferecer pode ser um golpe. Obrigado, Camila, obrigado aí pela informação.